Música Olha nós e mais uma vez cambada Canal Closestino Channel Diretamente da terra da rainha Noise e Diesel Nas veias Novela pra macho 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 e macha Macha Continuação da entrega ali no aeroporto Estacionamento do aeroporto Agora vamos Fedeu aqui, hein O que que é? Adubo? Merda pura Agora vamos pra segunda entrega Obviamente Local novo, entrega nova Vídeo novo Porque a gente não conhece Então tem a surpresa de achar o lugar Já tá bem próximo aqui já Vou deixar aqui Que essa aqui já Eu vou precisar agorinha Eu acho que eu tenho que pegar a rodovia ali também Tem que quebrar a direita ali Fazer uma volta Subir Pra pegar a rodovia São 15 pra uma Temperatura de 18 graus Essa aqui é a 20 11 2011 Acho que uma meia horinha a gente já tá lá no próximo Se o semáforo abrir, né? E o povo acordar também É obra pra todo canto aqui, né? Toda beirada que o cara vai aqui Tem uma obrinha Dizem que contém muita obra Porque a economia tá girando bem Se for o que eu escutei Que tem investimento Dinheiro gira Enquanto começa a ver a obra parada demais aí Que não Que não tá dando nem nada É porque o dinheiro acabou, né? Não tá girando mais dinheiro Não tem mais investimento Tem que virar aqui É A264 É Essa M da rodovia Já entramos numa Numa estradinha Daquelas que a gente adora Daquelas que a gente fica doido Aqui na Inglaterra Tem que Tem que entender uma coisa Quando é M É boa Rodovia Retão Quatro Três Quatro faixas Quando é A É mais ou menos boa É Tipo assim É É É Dá pra ir Quando é B É bosta Leu nas placas Escrito B Igual aqui Tá B 20 2036 B Não sei o que B não sei o que lá O B já tá pra bosta Então pode esperar Que a estrada É uma bosta E eu tenho que dar uma quebra Aqui pra esquerda Aqui agora Tá por aqui, né? Caution Vamos ver como é que vai ser A virada ali Ah, já vi ali já Vou alargar bem ali Pra não dar erro, né? Ô Tia do céu Me assusta não, tia? Achei que a senhora Ia virar também, tia? Por isso que eu joguei Pra faixa da senhora, tia? Essa daqui já é uma B 20 28 Ah não, desculpa B 21 10 Então vocês já vão vendo aí Como é que é o negócio Eu tenho 7 milhas Daqui Até lá no cliente, né? Deve ser alguma coisa Socado no meio do mato E obviamente Como de costume Vocês sabem, né? Clandestino se estrepa A galera se diverte Caution 40 milhas por hora Vamos devagarzinho então Uma escola parece, ó Legal Worth Abbey Uma hora da tarde Isso aqui vai ser rápido Eu espero que seja rápido, né? Porque tem pouca coisa Rápido não Melhor Espero que gaste ali Pelo menos uma meia horinha Pra eu fazer a minha pausa Senão não tem horário Pra voltar pra casa 3 horas e 10 minutos De direção já feita Aí obviamente tem o bicicleteiro Pra incomodar Sempre nessas estradinhas assim Que não dá pra você passar o cara Olha aí Shortinho entola a rabo Que o shortinho entola a rabo Tem que ter Porque senão Você não é bicicleteiro raiz Ou melhor Desculpa Biscreteiro raiz Não vai com o shortinho Entola a rabo não Biscreteiro raiz Vai com a marmitinha Amarrada lá atrás Com a monarcona velha Daqui a você vai pedalar E vai fazer Falta óleo no pedal Ela vai fazer esse barulhinho Porque o bicicleteiro raiz Não usa shortinho Entola a rabo Enxadona amarrada lá atrás Fia do céu Caralho É lugar ruim Porra A vitrovisão vai roçando ali né Vai podando aí Vai podando aí As árvores aí Os arbustos aí Essas folhas Pedaço de galho aí Tudo Sai cortando tudo Molecada gritando Molecada gritando O retrovisor bate Ele vira só o farelo ali né Quebra tudo né Ó o bicicreteiro rapaz Passou ó Dizem quando eles levantam Assim um pouquinho Do banco Assim pra dar uma peidadinha Pra dar mais gás né Eu não sei se é verdade Não é pouco que eu ouvi por aí né As conversas que eu escutei Foi essa Pra dar uma aliviadinha no furico Pra sair ar e dar mais gás O negócio Pra andar mais rápido Quem é Quem é bicicleteiro Que gosta de andar aí Com shortinho Tora rabo Se puder confirmar aí pra nós Rapaz que rotatória Mas sem vergonha Pô por que que não faz o trem reto Quarenta milhas Falta quatro milhas e meia Pra chegar lá Eita Devagar Devagar Ó Já pegou de lá Ah deu encostadinha ali Faz toque Faz toque O negócio é alto ainda Essas porra dessas cercas vivas Pode estar faltando Três milhas Vamos dar uma limpada no parabrisa Tá cheio de pênis longo morto aí Os pênis longos vão batendo Vai ficando tudo pregado aí Aí você tem que ficar viajando com os pênis longos pregados no parabrisa Foda Ô delícia Estradinha ainda pequena mas é movimentada Tá chegando hein galera Vamos ver como é que é o lugar Vamos descobrir juntos Cadê o papel Acho que vai ter só uma obra aqui né Nesse meio do mundo aqui Não vai precisar nem olhar o nome da construtora não Bonner Alguma indicação, alguma coisa Ardile Ardile College Ah, então tem uma escola Ardile College College Road Ajá e aí Cadê oまあi As vacas peludas Curuz As vacas tem uns tupete aqui A cidade é essa Deve ter alguma escola Alguma coisa, né? College Haywards Esse é o parquezinho Para as caravãs O inglês gosta disso aí Não sei o que graça quiser Mas vai lá no meio desses lugares Põe uma barraca ali Fica ali Lendo livro Tomando solzinho Tchau Tchau Vamos lá. Vamos parar para deixar ele passar? Não, moça, vem embora. Vem, vem, vem. Vem, moça. Já estou parado mesmo? Já estou parado. É aqui? Não. É na próxima aqui, né? É ali. Vem, moça. Vem, moça, velho aqui. Quando você estiver nos lugares aí que você está meio que indeciso, assim, sei o que lá, você dá uma olhadinha no asfalto, né? Porque os lugares onde tem obra, você vê que está apertado demais, mas se você vê que o asfalto está arriscado pelo do pneu das carretas, pode ir que vai de boa. Mas se você vê que tem uma curva fechada demais e o asfalto está sem nada, aí já fica beaco, né? Olha só como é que é o negócio. Ah, valeu. Lá parou, eu passo. E a obra, cadê? Eles devem estar levantando essas casas, assim, tudo novinho, as casas tudo novas. Olha lá, já vem a grua lá, já. Tá atrás da escola ali, que puta de uma escola, hein? Porra! Ah, está escrito ali, Deliveries. Ah, mano, que não é bom errar, não, hein? Vamos ligar. Se eu for direto aí e depois eu não acho lugar para me virar, aí dá B.O. Tem um telefone aqui, então vou dar uma ligada lá. Bom, falou que não era nessa daqui. Tem outra. Aí lá. É nessa daqui, então. Ainda bem que eles colocaram o telefone, porque senão eu tinha virado lá em cima, lá. Ah, é isso aí. Futebol Parking Tem um lago aqui O colégio aqui é massa Pra caramba Porra O colégio aqui é só Ah, tem um caminhão ali dentro Não sei se eu vou ter que ir ali Deixa um pouquinho pra frente aqui E como sempre Vamos lá Perguntar Vamos entrar lá na escolinha lá pra descarregar O lugar é muito grande Bom que aqui Os uniformes padrões da Inglaterra Camisa e gravata Palitozinho, olha os molequinhos jogando bola De camisa e gravata Pre-school E se eu não me engano Tem uns quartos aí pros estudantes Tipo uma república Isso de noite deve virar uma putaria entre eles Isso deve virar um troca-troca aí dentro E é uns quartinho mesmo Olha lá Vários, né? Deve ficar ver depois pra sair daqui, né? A obra tá lá em cima E pra sair daqui, ó E pra sair daqui depois Eu vou ter que descer tudo de ré? Tô até vendo Tô indo, tô analisando Na volta, tô vendo Tô fudido Esperar a moça passar com o carrinho de bebê Olha lá os estudantes lá Tudo de saia Parece umas freiras, né? Com os livrinhos na mão Se de noite dá pra montar um zetelo, menino Olha só, eles vão descarregar, hein? Bora lá Tudo de ré depois Operação concluída Agora vamos Cortar pra lá Como eu falei Pra frente não tem como, né? Tem que ser de ré 66 milhas aqui até lá na empresa Tem mais é mulher aqui nessa Nessa escola aqui, né? Eu vi uns rapaz lá do lado de lá Mas eu vi mais menino agora Essa parte aqui tá passando só mulher, né? Eu vi uns rapaz lá Eu vi uns rapaz lá É tudo de ré, né? Complementar, ainda tem carro aqui parado aqui ainda. E pra recomplementar, ainda tem uma curvinha. Subir sendo a calçada que é melhor. Pelo menos eu aproveito mais o espaço ali, né? Porque ela tá quebrando pro lado de cá e eu não tô vendo lá de lá. Pelo menos eu não tô vendo lá de lá de lá. Pelo menos eu não tô vendo lá de lá de lá. Agora ficou bom. Tem uns caras na curva ali, eu não sei como é que vai fazer pra virar ali não. Ah não, pra cá. Tá, 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 tá. Você também. Tá, 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 tá. o importante é não quebrar os galhos dela né porque geralmente nesses lugares assim são chatos para caramba né que precisa eles é capaz de de ativar o seguro que você quebrou o galho de uma árvore né aí vão falar é não aí a árvore ficou feia tem que chamar um podador agora para organizar a árvore e deu o tempo aí de eu fazer minha pausa o caramba o porra e vai cair tudo aí eu nem vi a mulher estou indo para frente E aí e aqui tá falando para ir pular mas não vai dar para ir pular não E aí o cara vem com a puta de uma pocha aqui agora porra Vamos lá. A seta manda ir por lá, né? Mas como é que faz? Por lá não passa. Muito apertado. Eu quase que eu pego o carro da mulher aqui, tô olhando pra frente e a mulher tá chegando aqui, né? Aí complica o nosso lado, aí. Fazendo um acidente dentro da escola do Harry Potter. Quebra o nosso saverna. Fica feio. Depois de voltar tudo de ré, fazer o negócio tudo certinho, você vai bater o caminhão bem lá na saída. Aí não. Aí queima o filme, né? Não pode um troço desse. E eu nem vi a mulher. Nem vi a tia. É, vamos lá fazer a estrada. Levanta do banco aí, meu filho, pra dar um gás nesse troço. Agora que eu descobri que quando o cara quer andar mais rápido, tem que levantar do banco da bicicleta aí, pra aliviar o fiofóris, pra dar mais gás nesse negócio. Não de Deus, tá arriscando a vida, hein, bicho. Porra. Tu é bichão doido meu, hein. Agora aquela estradinha famosa, né, pra voltar. Achei que ia ser uma estrada diferente, mas o que tá dizendo é essa daqui. Então, vamos voltar por ela. É movimentada pra caramba, né? Esse aqui é o Bragadá. Tá? Ah, ah, ah. Tem que virar a esquerda lá, não é? Da direita? Ah não, aqui é a rotatóriazinha Ah, sim, agora entendi Aqui é onde tem aquela rotatóriazinha Que não é a rotatória, só pra encher o saco aqui School Patrol Aceburn Tem que esperar vocês aliviar aí Porque se vocês não for pra frente aí Eu não consigo virar ali não, caramba Tem até a faixa ali que vocês não podem parar em cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, pra manter o caminhão na estrada Eu vou falar pra vocês, viu O trem aqui é canseira Porque o asfalto, né? Porque o asfalto ele fica todo descaído pro lado de lá, né? Ela fica... a carreta fica puxando E você tem que ficar assim, ó Vamos ver ali, ó Vamos ver ali aquela quebrinha ali pra direita E aí E aí E aí Pra gente... Pra gente virar lá E os caminhão já andou pegando ali o negocinho E aí Nossa, tá enrolado lá pra cima Olha lá, eu vou virar Rapaz, o cálculo foi tão bom Que eu não peguei nem o pico da calçada Ah, é sim, hein Quando eu faço essas coisas assim Aí eu me vanto sozinho Que eu acho massa Quer dizer, se tá fazendo um trem top Aí não se vanta muito não Que... O cara se vanta um pouquinho aqui Chega ali na frente Ele toca Pega o retrovisor e quebra ele Pronto Aí não adiantou de nada se vantar Tá aí, galera Mais um vídeo com vocês E curtiu Já sabe Deixa aquele like pra fortalecer a amizade Ficamos por aqui Vamos pegar a rodovia ali já Bem aqui na frente aqui já, né Já tá perto Você que não é inscrito, se inscreva Deixa aquele like Vamos que vamos Beijo na bunda Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto